Novo vídeo na área, inscrevam-se. Você tinha certeza que esse cara não poderia estar aqui? Quem? Quem? Primeiro, cara, fico muito agraçado, muito obrigado por você ter vindo, eu sou um fã seu. Não dá pra começar de outra forma, a não ser com essa pergunta, porque nós estamos nessa fase do coronavírus, ele veio o que veio com tudo. Pelo fato de ter vindo de um morcego, você já deve pegar uma birra maior. Você tem algum recado pra galera que é fã do seu trabalho e que tá em casa esperando essa quarentena passar? O que você achou do Novo Coringa? Aquela dancinha dele, não, vai lá. Agora eu tenho um vídeo que a gente vai ver, que eu fiz perguntas pras pessoas sobre o que elas acharam do Novo Coringa, se elas preferem você ou elas preferem esse Novo Coringa. Vamos assistir? Meu preferido mesmo é esse último aí, o Joker. Joaquim Felix destroçou mesmo, mano, parabéns. Ainda bem que ele ganhou o Oscar. Rapaz, mas sem sombra de dúvida, o meu Joker preferido foi esse último que ganhou o Oscar, pronto. Meu Joker preferido é o último, né, que tem o Labinho Leporino e tal, o cara é fantástico, é com ele, viu, meu voto vai nele. Então, meu Joker preferido é o último, né, o Coringa, esse último aí que ganhou o Oscar, nossa, ele é sensacional. Tá, beijo. Agora, ó, perguntinha polêmica, hein, o que mais te tira do sério? Qual o seu prato preferido? Big, 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 ever, 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 sempre. O tipo de som você gosta de ouvir? É o chão. Que massa. No Brasil, qual palhaço é a referência pra você? Tá, 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 tá aqui, tá lá. É mesmo? Bom, Coringa, então agora é com você. Pede pra galera se inscrever, pra galera curtir, comentar. Você me pagou por isso? Dá um recado aí pro Novo Coringa. F*** você! Clica aqui no vídeo pra você ver o vídeo anterior. Semana que vem tem mais. Tamo junto! Ooooo! Ha ha!